Graça e paz a todos, que Deus os abençoe de maneira muito especial, você líder, você obreiro aqui do nosso ministério, que Deus os abençoe, feliz 2024, não há maneira melhor de começar o ano do que colocando Deus em primeiro lugar, colocando Deus no início de tudo aquilo que venhamos fazer, planejar, projetar, e eu quero convocar você para jejuarmos juntos, do dia 8 ao dia 28 do mês de janeiro, no primeiro mês do ano. Queremos dedicar um tempo de jejum e de busca da presença do Senhor, que eu tenho convicção absoluta de que teremos resultados poderosos durante todo o resto do ano, porque decidimos em nosso coração em buscar a face do Senhor. Será do dia 8 ao dia 28, nós estaremos realizando o jejum de Daniel. O jejum de Daniel pede que evitemos comer todos os alimentos de origem animal, carne, leite, laticínios, e vamos apenas nos alimentar durante 21 dias de legumes, vegetais, cereais, chá, sem açúcar, e com certeza nós vamos ter um tempo de busca. O jejum basicamente não é uma dieta. Nós falamos da comida, mas o jejum não é uma dieta. O jejum tampouco é passar fome, ou fazer uma greve de fome, ou tentar com o nosso sacrifício mover a mão de Deus. Não, o jejum é ser movido por Deus, é buscar a face do Senhor. Não é buscar o Seu favor, mas a Sua presença. Por isso, nós estaremos jejuando do dia 8 ao dia 28, aqui em nossa comunidade, como líderes e obreiros. Para mim, o jejum é como uma montanha. Nós somos privilegiados, pois vivemos em um país cheio de altas montanhas, grandes montanhas, os Alpes. Eu tive a alegria de subir em algumas montanhas, caminhando, e a verdade é que não é tão confortável, dá vontade de desistir, dói a perna, mas quando nós chegamos ao topo da montanha, todo aquele panorama, aquela vista, nos faz esquecer todo o sacrifício que foi colocado. Assim também é o jejum. O jejum é como uma montanha. E nós vamos juntos escalar essa montanha do dia 8 até o dia 28, buscando a face do Senhor. E quando chegarmos ao topo, oh, aleluia! O que queremos é, o meu desejo e a minha busca é que possamos ver o Senhor. Que possamos ter a mesma experiência que teve Moisés, Abraão, Ló, o próprio Senhor Jesus quando sobe no monte da transfiguração. Gente, jejum é intimidade com Deus. E eu quero convocar você para juntos escalarmos essa montanha do jejum e da oração do dia 8 ao dia 28. Que Deus os abençoe. Não esqueça, nesta segunda-feira daremos início ao nosso jejum. Que Deus te abençoe e os regale um tempo de busca muito proveitoso. Eu não tenho dúvida de que o resultado desse jejum colheremos durante todo o decorrer do ano. Que Deus te abençoe. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Graça e paz.